Boa tarde, meninas. Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que tudo esteja na paz do Senhor, levando muita luz, muita paz. Tudo de bom para cada um de vocês. Pessoal, olha a minha Miltônia. É, minha menina linda. Olha, segundo ano que ela me deu essa alegria, ó. Duas hastes ela saiu. Linda, né gente? Uma boneca, olha. Pega todos os meus dedos, mas não parece mesmo uma princesa? Olha isso, gente. Costinho, mãozinha, vestido. Parece, gente. Parece. Muito linda. Ela deu nove. Em duas hastes ela deu nove. Olha que maravilha. maravilhosa, né? Deixa eu só virar ela um pouquinho aqui. Olha que linda. Uma princesa. É uma princesa, gente. Não tem muito o que falar dela não, porque... Nossa, só olhar para ela e ela, assim, remete uma lembrança de uma... Uma princesinha, ó. Linda, né? Perfeita. Perfeita, perfeita. Ó, aqui tem mais duas hastes para abrir, ó. Uma, duas. E elas vão ainda dar bastante. Ó, fica debaixo do meu sombrite, gente. Dá uma olhada nesse vegetal aqui, olha. Olha. O verde, que é isso daqui. Linda, né? Muito linda. Maravilhosa. O verdinho dela não muda. Não muda mesmo. E eu vi aqui que ela tá saindo mais uma mudinha, quer dizer que ela vai sair mais um bulbo. Vem aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Olha lá dentro. Aqui ela tá saindo mais... Mais uma muda. Linda, minha mocinha, não é, gente? Olha que coisa mais... Mais rica. Ó. Ó os detalhes. Não precisa de falar muito não, né? Olha isto. Toda aberta. A gente espera um ano, gente. Mas quando ela vem, ó... Ela vem com esta exuberância, assim, total. Estas bem novinhas aqui, ó. Hoje é sete de outubro. Estamos praticamente começando o ano, né? Ou o mês. Eu gosto de falar a data porque... Pra mim saber quando... Que ela terminou de abrir. Ela começou tem... Que ela começou a abrir tem mais de dez dias, gente. Essa daqui foi a primeira, ó. Aqui dentro tem umas mocinhas bem novinha, ó. Tá vendo? Aí eu... Pra mim saber mais ou menos o tempo que ela dura. E a mesma coisa eu gosto de falar a data quando eu planto. Pra mim saber... O tempo que levou pra sair a primeira raiz, né? Pra sair... A primeira haste floral. Eu gosto de saber dessas coisas. Né? Ajuda a gente. Ela tá muito linda. Tá muito perfeita, né? Nossa, eu sou apaixonada por ela. Aí agora... A próxima acho que eu vou comprar a vermelha. Que a vermelha também é muito linda, gente. É muito rica. Muito... Assim... Nossa, linda demais. Tá vendo, gente? Pra onde eu vou tem barulho. Não adianta que em casa é assim. É a avenida... Cachorro de vizinho. O meu. Papagaio. Periquita. Sabiá. Os meus sabiás foram embora. Chocaram. Foram embora. Aí agora tem outro casal lá no coqueiro. Já tá se aninhando lá. Já, já vai ter mais filhotes. Aí eu coloco foto deles pra vocês verem. Porque a gente não pode chegar muito perto, né? Não é lindo? Então, gente, eu queria mostrar ela pra vocês, né? Como eu mostrei ano passado. E que Deus abençoe vocês, tá bom? Que leve muita luz. Leve muita paz. Que Deus continue cuidando de todos nós, né? Com muita saúde. Que a gente tendo saúde, gente. O resto a gente vai levando, né? Porque a saúde... Deus, saúde em primeiro lugar. Tá bom? E que vocês fiquem na paz do Senhor. E até qualquer hora. Beijo grande!